Amor, tô tentando te ligar, seu laço tá dando deixe seu recado O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora de laço Tô correndo de laço, sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Fala que ama, até papagaio fala Enche que gosta, todo mundo gosta Ilude, faz promessa, depois que come sai fora Ilude, faz promessa e depois que come sai fora Aí o MC Tazzy vai mandar assim Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet que rala, mozão Tô fora, tô fora de laço Tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Fala que ama, até papagaio fala Tem gente que gosta, todo mundo gosta Ilude, faz promessa e depois que come sai fora Ilude, faz promessa e depois que come sai fora Aí o MC Tazzy vai mandar assim Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet que rala, mozão Tô fora, tô fora de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço